Vou contar uma coisa, na tua infância, tu lembra quando que o skate entrou mesmo na tua vida quando tu era bem moleque, assim, talvez o teu primeiro skate, ou quando tu falou, caralho, é isso que eu quero, quero andar de skate? Sim, lembro, foi em 92, no Natal de 92, quando a minha madrinha, ela pegou e ela me deu um skate, mas não tinha truque, tá ligado? Era só um reto, assim, né? E aí ela, só com roda, não fazia curva nenhuma, vinha junto com a All Star. Não tinha truque? Não tinha, era um brinquedo, era um skate de brinquedo, era um skate de brinquedo, não tinha lixo, era um negócio de plástico, né? Aí, ó, mas foi o meu primeiro skate ali, né? Daí, pô, eu achei da hora, só que, pô, onde é que eu ia andar? Minha rua era de barra, tudo bagunçado, né? Enfim, aí ela me deu tanto é que ela me deu a primeira calça alarde, tinha uns 11, 12 anos, assim, ela me deu, ó, dela assim, ó, ela me deu, ó, agora todo mundo tá usando esse tipo de calça aí, não sei o que, a calça que ficava mais pra baixo do tênis, não querendo, ela foi uma grande influenciadora minha, assim, de andar de skate, assim. Ela foi sempre, pô, foi minha madrinha, ela foi sempre diferente, assim. Ela mora em Blumenau? Não, ela é lá de Minas Gerais, a gente se vê de vez em quando, ela é aqui mais ou menos que nem eu, eu olho pra ela e falo, vixe, curte, pô, galera, trocar uma ideia, ela só não pratica muito esporte, não, tô cobrando ela já há um tempo, já. Como é que é o nome dela? Rose. Rose? Rose, valeu, valeu, tia Rose, valeu, valeu, valeu por influenciar. Tá, e ela, então, daí ali foi o teu primeiro skate, mas assim, o universo... Ah, mas eu não andei mesmo, daí, tipo assim, foi só, tipo, ah, foi um brinquedo ali, levar a sério, foi depois de um tempo, andava com o pessoal ali da minha rua, mas todo mundo parou, e aconteceu todo esse lance que eu comecei a andar do lado da minha escola ali, aí parou, daí eu comecei a ir pra praia, daí eu comecei a levar a sério mesmo. Eu acho que tu assistia skate em algum lugar já nessa época. Difícil, né, na época não era um negócio assim, tipo, ô, passou, ah, você tem internet pra ver alguma coisa, pô, você via um vídeo skate, assim, um VHS. Não era 411, não era? As 411, sim, as 411, sim, total. Eu lembro que aparecia o Charlie Brown, tinha um, não tinha, que ele aparecia ainda. Charlie Brown? Pô, cara, não lembro, eu acho que tinha esse do Charlie Brown, eu acho que não tinha nada. O Charlie Brown, o Chorão, o Chorão foi um... É, o Chorão, acho que apareceu. O Chorão foi um skatista das antigas, ele foi um skatista mesmo, assim, uma semana, ele repreende. Merda, mas eu tenho uma, eu tenho uma vez na minha cabeça de uma cena, da galera, olha, o 411 é uma versão, outra, que daí era com ele junto, que ele aparecia. Não, não, acho que não, no 411, o 411 foi muito importante pro skate brasileiro, pro geral, mundial, tanto é que, tipo, teve um 411, que foi o 411, número 64, que foi, que foi somente só com os brasileiros. Tanto que o Brasil representava. Rolou até, na época, uma premiere aqui, que um logista aqui da área, ele descolou fazer uma premiere aqui, foi ainda na Fundação Cultural, isso foi em 2004, foi épico mesmo, né? Foi uma edição só Brasil, uma, tipo, uma videomagazine americana, na época, que era só as VHS. Meu, você tinha uma dessa, eu me lembro que, pô, ia numas lojas ali, daí todo mundo pirateava, né, na época, né? Todo mundo copiava do videocassete do outro, e daí, pô, eu tenho um vídeo de skate pra ver. Mas, tipo, assim, foi totalmente influenciadora, mas, tipo, assim, nas grandes, tipo, nas redes, não sei, né, televisão e tal, era difícil de sair alguma coisa, né? O negócio era muito, era outra época. Era underground aí, no negócio, não tinha um espaço na cena, no mainstream, assim? É, tava começando, já aparecia alguma coisa, aparecia bastante umas paradas de vertical ali, saca? Ah, pode ser. Tanto é que o vertical hoje tá um pouco mais esquecido. Tanto é que, quando aconteceu nas Olimpíadas, tinha o modo, o parque e o street, né? Que é, tipo, o bowl. O bowl e o street, o vertical, ele ficou um negócio, tipo, ele não evoluiu, não sei, ele, saca? A grande mídia foi mais pra esse lado, existe, assim, mas é um lance que tá mais forte. Na época, bombava, era mais o vertical, saca? E aqui sempre foi, tipo assim, Blumenau, sempre teve a galera mais do street, teve até uns caras que andaram mais em transição e tal, né? Mas teve a prainha ali, que foi a época, meu, época, tipo, de ouro mesmo ali, né? Pra ti a prainha, acho que foi, pelo que eu entendi, assim, tu começou a curtir skate e quando tu foi pra prainha, tu descobriu que, tipo assim, ali era o epicentro da nossa região, onde a galera que andava tava lá. Tava lá mesmo, lembro até a primeira vez que eu não fui pra lá, eu olhei assim, cara, a galera andando, eu não tive coragem, assim, de andar junto na... Aí eu ouvi assim, ô, os caras mandando, eu falei, nossa, eu tenho que chegar aqui, ó, de manhã bem cedo sem ninguém, assim, até eu pegar a manha da pista sem manha, porque eu andava só num... Era um caixote que tinha um... Era um caixote que um amigo meu, o pai dele tinha construído lá, a gente andava, e, pô, aí chegou lá, pô, já tinha umas transição, já tinha um corrimão, pô, o cara não tinha tanta base, né? Aí o cara já chegava já mais, né, mas tranquilão, ele não dava pra chegar a andar no meio dos caras, não sabia nem andar, pô, e era outra época lá, não era bem assim, você aceita, e aí, beleza, era já a outra... Você sabe como é que era lá, né? Na minha época, eu andava com quem? O Max, o Max ainda andava de skate? Quem? Max. Max, transição? Um alemão? Isso. Claro, sim, pô, o Max Giorg? Isso, eu lembro dele bem da época, a gente andava, ele era mais novo, um pouco mais novo que a gente. Um pouco mais nova, andava bem, ele até hoje andava de skate, ele tá mais pro surf hoje, né? Eu lembro dele, porque daí na época a gente até, ele tinha montado uma pistinha na Pitol ali, que eu acho que tinha do estacionamento ali. Do avô dele, né? É, do avô dele, daí a gente andava ali naquela época. Cheguei a dar um rolê ali, o Max. Mas eu lembro, porque daí tinham meus amigos também que andavam de patins. Aí tinha uma galera que andava bem, daí sempre era essa, eles eram os poucos que conseguiam andar na prainha junto com a galera do skate, porque daí eles andavam, tipo, o tio Lucas, o Micheluzzi, não sei se você conheceu o Lucas, andava, assim, nada. Dá mó rolê, dá mó rolê, mano. Tá, mas desculpa, segue. É que é da hora, eu lembro um pouco, eu não fui uma pessoa que participou muito, mas eu adorava, tipo, esse... Ah, foi da hora, e aí o que aconteceu? Aí chegou uma época lá que, tipo, a prainha acabou daí, né? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau, tchau!